Ao longo de sua história, as mudanças foram muitas E para comemorar mais um ano de existência A Rádio Amazonas FM estreou neste sábado sua mais nova programação A Rádio Amazonas, na verdade, sempre foi uma ponte de ligação Entre o artista local e o público em geral Na verdade, o que a gente pretende com a nova programação É fazer com que essa ponte seja alargada E esse elo seja fortificado Até porque a gente vem trazendo uma reformulação De vários eventos que a gente já costumeiramente fazia E nós também temos o intuito de promover ações Dentro da programação da Rádio Amazonas Que possibilitem que nós façamos pequenos eventos Nos quais estejam presentes o público, a Rádio Amazonas e o artista Compondo aí o tripé necessário para que a nossa cultura Seja cada vez mais engrandecida e nós possamos Através da Rádio Amazonas levar essa cultura ao público As novidades são os variados programas que atendem Desde o público escolar, como o Vaibion e a família em geral O outro que vai entrar, que é o da minha amiga Dani Gonzaga Que é o Nalage, que é um programa proposto justamente Para aqueles domingos nos quais a gente reúne a família A partir das 10 da manhã, coloca o carvão para aquecer Aí a churrascada começa a rolar E a trilha sonora dessa churrascada vai ser a Rádio Amazonas E nós vamos também estar presentes com transmissão ao vivo Só que aí é que está uma grande diferença Com transmissão ao vivo direto da casa do ouvinte Uma coisa que é difícil da gente ver por aí Principalmente em Manaus Mas as mudanças não param por aí Além da programação, segundo o técnico Josué de Souza A Rádio tem se preparado para oferecer um serviço Com mais qualidade para os ouvintes A nossa mesa de som foi trocada de analógica para digital Hoje nós temos um equipamento, entendeu? Que a gente pode fazer uma transmissão de qualidade Qualquer ponto de Manaus temos também a unidade móvel Minha amiga Dani Gonzaga, boa tarde para você Tudo bem, queridinha? Tudo ótimo Tudo lindo Tudo maravilhoso Tchau 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 Tchau